Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um tema que é muito importante, sempre foi para a Igreja de Cristo, sempre será, mas para nós ele vai ter uma importância muito especial nesses momentos em que a nossa Igreja está caminhando para a implantação de pequenos grupos, ou como a gente gosta de chamar RPGs, é a abreviatura de pequenos grupos, que terão como objetivo principal comunhão, edificação e evangelização. Eu quero falar sobre o primeiro, eu quero falar sobre comunhão e é esse tema que nós vamos nos deduzar um pouco mais nessa noite, quero falar sobre a importância da comunhão, quero falar sobre os benefícios da comunhão para o corpo de Cristo, que somos nós. No Novo Testamento, a palavra usada nos originais para comunhão, em grande parte, é a palavra da comunhão, a comunhão, é o tipo de relacionamento que Deus tinha com Adão e com Eva antes do pecado, significa um relacionamento íntimo e mútuo, ou seja, você se relaciona com as pessoas, não superficialmente, mas de maneira íntima e é um relacionamento que parte das duas partes ou das partes envolvidas, mas antes de falar propriamente da comunhão que nós podemos ter entre nós, crentes em Cristo e Jesus, nós precisamos falar sobre a nossa comunhão com Deus. Nós, os crentes em Jesus, só podemos ter comunhão quando houver comunhão com Deus. Abre a sua Bíblia, primeira carta de João, não do Evangelho, mas da primeira carta de João, no capítulo 1º, no versículo 3. Primeira de João, capítulo 1º, versículo 3. Nós lemos assim a palavra do Senhor, porque temos visto e ouvido, anunciamos também após outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. oram. A nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Vamos orar. O Senhor, louvado seja o Teu nome, porque só Tu é digno de receber honra, glória e louvor. Louvado seja o Teu nome também, Senhor, pela Tua Palavra. Nós a temos, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela nos dirige, ela nos abençoa, e nós queremos, Senhor, estar com o nosso coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar para nós. Sermos edificados, sermos consolados, sermos admonestados, sermos apoiados, enriquecidos por aquilo que Tu queres para nós. Fala, Senhor, o nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, para nós termos um relacionamento íntimo, mútuo, se faz necessário tempo e compartilhamento. Eu tenho trabalhado, um discipulado aqui na igreja, há quase seis anos. Desde o momento que eu cheguei aqui, eu tenho gostado de trabalhar com essa ferramenta. Vários irmãos aqui da igreja já fizeram o discipulado comigo. E na minha experiência, eu percebo que no início, quando eu começo esse trabalho, as pessoas estão ali no primeiro, no segundo ponto, algumas já se conhecem, outras estão se conhecendo. Há um misto de mistério, o que vai acontecer. Quem são essas pessoas que estão aqui comigo? Estão alguns desconfiados sobre tudo o que vai acontecer. Mas isso acontece porque nós não nos conhecemos. Mas com o passar do tempo e com os laços criados, ganhamos a confiança um no outro. E isso é abençoador e é desigualdade. Queridos, a palavra de Deus que nós lemos diz que para que nós tenhamos comunhão uns com os outros, é necessário que haja comunhão com o Senhor. Assim como nós gostamos de nos relacionar com algumas pessoas, nós precisamos nos relacionar também com o Senhor Jesus. Mas o que faz um pequeno grupo nesse sentido? João responde nesse texto. Ele anuncia o que tinha visto e ouvido diretamente de Jesus. Lembrem-se, irmão Jesus, João havia andado com Jesus, havia sido um dos discípulos de Jesus, conhecia Jesus pessoalmente. O que João transmite em suas cartas eram as palavras de Jesus, porque ele de fato havia andado com ele pessoalmente. Por isso ele diz o que ouvimos, o que vimos. E se você ler o primeiro e o segundo versículo, você vai ver também que nós podemos apalvar, tocar o que Jesus de fato era homem de carne e osso. Nós também andamos pessoalmente com Jesus. Ou podemos andar, se nem todos aqui ainda andam, podemos todos andar com Jesus, com meditação do Seu Espírito Santo na nossa vida, em nossa mente, em nosso coração. E nós devemos compartilhar uns com os outros sobre a palavra de Deus, pois é ela quem nos edifita, quem dá direção para a nossa vida. Um pequeno grupo não serve para falar de futebol, ou falar mal da igreja, ou falar mal dos outros, mas um pequeno grupo serve para nós falarmos da palavra de Deus, numa linguagem inacessível, olharmos uns pelos outros, e compartilharmos aquilo que temos visto e ouvido de Deus. Os irmãos é muito claro o que temos visto e ouvido, anunciamos a vocês, para que haja comunhão. para haver comunhão, precisamos ter relacionamento com Deus. Nos lembra, João, que a nossa comunhão primária é com o nosso Senhor. Nós não podemos ter comunhão uns com os outros sem primeiro ter comunhão com Deus. Por isso que João, logo após dizer, para que haja comunhão entre nós, ele lembra, lembramos que a nossa comunhão é com Deus, Pai, com o Seu Filho, Jesus Cristo. Como que você vai compartilhar com os irmãos o que você não tem com Deus? O que você vai compartilhar com os seus irmãos se você não anda com Deus? Eu me lembro de uma experiência que eu mesmo vivi, que me permitem os irmãos compartilhar com vocês nessa hora. Era o ano de 2002, e eu fugia do chamado de Deus quando o diabo foge da cruz. Eu não sei como é que o diabo foge da cruz, mas é uma expressão popular. Eu já havia me chamando para o Ministério há muito tempo, e eu me engajei, até hoje eu não sei porquê, mas Deus sabe, em um projeto de cenário transcultural. E naquele treinamento para aquele projeto de cenário, treinamento ruim, mas muito insensivo, dois dias apenas, manhã, tarde e noite, o tempo inteiro, alguém disse assim, olha, você está aí, indo para uma outra cultura, uma cultura que não tem o costume de ver bíblas, claro que as bíblas não andam pela rua, porque elas não têm pernas, elas precisam ser carregadas comigo e você. As pessoas não têm o costume de ver outras andando com bíblas na rua. Você abrir uma bíblia para falar e ler um texto bíblico, talvez possa ser até assustador para essa cultura. Você então compartilha uma experiência que você tem com Deus, ou que você tem com Deus, o que Deus vai colocar no seu coração para que você possa, então, testemunhar. E aí, irmãos, eu, filho de pastor, nascido, criado em igreja, rato de igreja, me vi diante da seguinte situação. Que experiência eu vou compartilhar? Estar em igreja, vir à igreja, ser filho de pastor, de diácono, de líder, de crente, não faz de você alguém que lida com Jesus. E foi ali que eu mudei com ela. Eu tinha apenas uma experiência. Aquelas experiências que um jovem, um adolescente, passa quando se apaixona pela pessoa errada e insiste em querer esse relacionamento, mas Deus vai lá e abençoa e tira isso. Era a única experiência que eu tinha. E eu fui para aquele projeto mencionar. e eu me permiti andar com Deus durante aqueles dias. E que diferença isso fez na minha vida? Fez tanta diferença que eu aceitei o chamado de Deus para o ministério pastoral. E hoje eu estou aqui com os irmãos. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Se faz completamente necessário que a nossa comunhão com Deus seja o conteúdo que nós vamos passar no compartilhar da comunhão com os irmãos quando estivermos juntos. A nossa comunhão, queridos, é também um instrumento evangelizador nas mãos de Deus. Porque a nossa comunhão gera amor e gera o fruto do Espírito. João escrevendo a respeito da vida de Jesus no seu Evangelho no capítulo 13 no versículo 35 diz Nisso conhecerão todos e sois meus discípulos dois pontos se tiveres amor com os aos outros. A comunhão ela facilita e ela possibilita que esse amor seja demonstrado. A comunhão ela facilita e ela possibilita que o fruto do Espírito surja e seja trabalhado e seja praticado. E em isso acontecendo, queridos, as pessoas de fora vão ver como nós nos amamos. E quando eu falo nós nos amamos eu não falo simplesmente no sentido emocional da questão. Porque esse é um problema muito sério. Quando alguém diz assim eu te amo nós já lidamos com a questão das emoções com aquela coisa toda que às vezes a gente sente pela nossa esposa ou pelo nosso marido ou pelos nossos filhos e é claro que isso tem a ver mas eu falo de algo muito mais profundo que é o amor bíblico o amor de Deus e nós temos exemplo disso na primeira carta aos corintios capítulo 13 é o amor das atitudes não é simplesmente o amor das emoções mas é o amor que vai a lei é o amor da razão é o amor do compromisso é o amor da fidelidade é o amor que age é o amor que cumpre é o amor que faz faz porque Deus nos amou em meio nós seremos conhecidos como os discípulos de Deus Jesus Cristo se nós nos amarmos os aos outros veja também a oração que Jesus fez comigo e por você você sabe que Jesus orou por você? Ele orou por você em João capítulo 17 no versículo os versículos 20 a 21 nós lemos assim não volto somente por estes é Jesus quem está orando está falando com o Pai estes ele está falando dos discípulos não logo somente por estes mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra a fim de que todos sejam um como és tu ó Pai em mim e eu em ti também sejam eles em nós para que o mundo creia que tu me enviaste a nossa comunhão o nosso estar junto o nosso relacionamento com o tempo se tornando íntimo que mútuo faz com que as pessoas de fora percebam que nós nos amamos de fato e não apenas de palavra mas também faz com que o mundo creia que de fato Jesus Cristo é o Messias que foi enviado para a salvação de toda a humanidade nós espelhamos queridos a comunhão perfeita que existe entre Deus Pai e Filho e também o Espírito Santo é claro que a nossa nunca será perfeita por conta dos nossos pecados mas nós devemos buscar sempre a excelência eu quero dar um exemplo para você a verdade do outro é dois se você quiser ser um jogador de futebol em quem você vai se espelhar no Zé Caúlio no Antônio Pernambuco não você vai se espelhar no Messi você vai se espelhar no Cristiano Ronaldo até no Limpar com o que? com que são os melhores não é dos melhores que você quer se espelhar inclusive na sua área de atuação se você é alguém da área de informática quem é o Bruno Pan não é Moisés? esse tipo de óculos bebeiros o outro eu não consigo pronunciar porque vai dar nó na minha língua não consigo falar que a minha você falou para mim é esse daí quem é o meu eu não sei não consigo falar você procura o número um você já viu alguém dizendo assim ah eu quero ser tão bom quanto o sétimo lugar já viu? já viu alguém estudando para tirar não eu quero ficar décimo terceiro todo mundo quer o melhor carâmetro todo mundo quer ser bom aquele cara ali é bom aquela ali é boa então eu quero ser bom eu quero ser melhor do que ele é do que ela o nosso parâmetro é sempre buscando o melhor para a nossa vida por que então a gente não vai fazer a mesma coisa na questão de comunhão se o melhor para a nossa vida é nós nos espelharmos na comunhão que Deus Pai e Deus Filho tem nós precisamos de fato fazer isso porque eles são o que há de melhor em termos de comunhão eles têm o prazer eterno de estar um na presença do outro e nós percebemos claramente quando Jesus faz isso não apenas fala mas Jesus faz isso e está na casa dos evangelhos Jesus indo todos os dias à presença de Deus e ora em conversa com o Pai e várias das orações de Jesus estão aqui a total interesse na pessoa um do outro é por isso que a audiência da parte de Jesus para o Pai é por isso que o Pai glorifica a Jesus é bem verdade que eu e você só atingiremos essa perfeição na eternidade e ainda não será possível mas enquanto estamos aqui já podemos ser trabalhados e crescermos muito enquanto pudermos para que isso aconteça a nossa comunhão com Deus precisa ser como a do publicano de Lucas 18 em Lucas 18 versículos 9 a 14 Jesus propõe uma parábola e ele diz assim propôs também esta parábola aos que confiavam em si mesmos por se considerarem injustos e desprezados para os outros dois homens subiram ao templo com o propósito de orar um fariseu e o outro publicano um fariseu posto de pé orava de si para si mesmo desta forma ó Deus graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores injustos e adúbidos nem ainda como este publicano jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho que maravilha né é quase Jesus Cristo só falta ele dizer eu sou o recílio continua lendo o publicano todo o que se exalta será humilhado mas o que se humilha será exaltado queridos a comunhão com Deus se dá pela consciência da sua grandeza do seu poder da sua santidade e da nossa pequena se dá também pela necessidade urgente que nós temos de Deus que nós somos pecadores é por isso que desesperadamente precisamos do Senhor e nós não precisamos apenas do Senhor dessa comunhão no dia do domingo ou na quarta-feira ou naquele momento do dia em que você separa se você separa para você estar ali em oração ou ler a palavra nós dependemos disso 24 horas por dia a nossa vida a nossa existência o nosso objetivo de vida depende dessa comunhão com Deus e a nossa comunhão uns com os outros depende totalmente disso também precisamos nos desfaz do nosso orgulho que nos humilhamos diante de Deus reconhecendo que só Ele é Deus e permitindo totalmente a interferência dEle na nossa vida que Ele de fato seja o rei muitas vezes nós cantamos o soberano com totais controlos nesse sentido espiritual queridos na nossa vida não pode haver democracia porque democracia é governo do povo você não pode eleger Jesus o presidente do seu coração porque o presidente você depõe presidente você tira você elege e você tira na soberania no reinado somos apenas servos e nesse sentido servos do Deus altíssimo mas servos do Deus que ama também a ponto de entregar o seu filho por nós para morrer do meu e do seu lugar servos a quem Ele chama de amigos e não mais de servos porque Ele diz que o amigo sabe o que o outro faz e Jesus nos deixou expresso o que Ele faz e deseja que nós façamos na sua palavra a nossa comunhão com o próximo é resultado da nossa comunhão com Deus 1 João capítulo 2 versículo 9 nós leemos aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão até agora está nos trevas é muito claro o texto da palavra de Deus mas eu quero usar o último texto para falar sobre comunhão e eu quero falar sobre o aspecto da comunhão entre nós vemos a importância da nossa comunhão com Deus a importância para a nossa vida e para a comunhão uns com os outros e esse texto é um texto que nós já lemos hoje o texto de Atos capítulo 2 versículos 43 ou 42 em diante nós lemos assim e perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partido do pão e nas orações em cada aula havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum vendiam as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade diariamente perseveravam unânime no templo partindo partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo enquanto isso acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos uma vez que nós investimos queridos na nossa comunhão com o Senhor se faz necessário insistir em conhecer as verdades de Deus que são apresentadas em sua palavra vejam que aqueles irmãos lá no início da igreja de Jesus perseveravam na doutrina dos apóstolos e nós sabemos que a doutrina não é dos apóstolos em si mas a doutrina dos apóstolos nada mais era do que os ensinamentos que Jesus havia deixado aqueles homens haviam mandado por Jesus e Jesus disseram para eles olha ensinem o que eu vos ensinei se faz necessário também insistir em estarmos juntos com intimidade intimidade queridos que vem com o tempo não é uma intimidade que você conhece ouça que é cinco minutos e já sabe tudo da vida do outro não isso leva tempo naquela experiência que eu contei com o discipulado normalmente dura três meses no primeiro mês as pessoas estão se conhecendo mas a partir dali as pessoas vão percebendo que existe ali uma esfera espiritual uma questão de cuidado mesmo da parte do Senhor para conosco ao final a incomunhão queridos a intimidade porque não é o pastor de Deus que faz isso é obra de Deus perdão nós percebemos que o texto diz que eles perseveravam na comunhão é insistir é perseverar eles vamos dar irmãos vamos juntos se faz necessário insistir ou perseverar em lembrar por que estamos juntos aqueles queridos eles perseveravam no partido do pão e é bem provável que esteja a questão da ser do Senhor e nós somos juntos queridos porque Cristo nós somos igreja porque Cristo morreu por nós se há algo que nós temos em comum é o fato de termos aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas isso é o elo mais forte que nos une se faz necessário insistir em ver em breve porque estamos juntos a morte e a ressurreição de Jesus em Cristo nós somos todos irmãos nos tornamos uma família somos filhos de Deus de fato porque o aceitamos como nosso Pai se faz necessário também insistir em estar em comunhão com Deus porque sem a comunhão com Deus eu não posso ter comunhão com o meu próximo eles insistiam eles perseveravam nas orações em cada alma havia temor andar na luz sobre o que João fala na sua primeira carta é isso o resultado é conhecer a luz de Deus quanto mais tempo passamos passamos com Deus mais o conhecemos não pense em você que aquelas pessoas dessa igreja de Jerusalém não tinham as suas experiências claro que tinham havia necoletiano são paulino vascaíno flamengo Cristo tudo junto mas o sangue de Cristo é muito mais do que tudo isso apesar da diversidade a unidade sobre isso leia Efésios capítulo 4 não pense que eles não tinham diferenças tinham mas havia comunhão verdadeira porque aquelas pessoas batiam com Jesus é isso que nós entendemos quando nós lemos em cada alma havia queimou as diferenças eram deixadas de lado por conta da igualdade eram todos lavados e comprados pelo sangue de Jesus o preço foi pago não ao diabo como muitos dizem porque ele não é dono de nada mas a Deus a Deus mesmo Jesus enfrentou a justa ira de Deus por conta do nosso pecado e o pagou do nosso lugar é por isso que o texto fala que havia demor em cada alma cada um havia tido a sua experiência de salvação com Deus teme a Deus quem o conhece e o conhece intimamente quem sabe quem ele é e o que representa para a sua vida é por isso que a vida diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria é por aí que isso começa como saber se há então comunhão verdadeira quando há amor que vai até o alto sacrifício como eu tenho visto em alguns irmãos aqui se sacrificando em prol de outros em função de momentos da sua vida e pelo que eu louvo a Deus pela vida desses irmãos quando há serviço mudo em que uns servem os outros e os outros servem os uns em que nós todos somos garçons uns dos outros quando há oração há intercessão uns pelos outros quando há o interesse de levarmos a vida do nosso irmão diante do trono da graça de Deus para que Deus o abençoe para que ele faça crescer para que o fortaleça para que ele não caia quando há trabalho em favor de fora e tudo isso regado pelo fruto do Espírito e é isso que nós vemos nesse texto de Atos capítulo 2 além disso aqui os irmãos tinham tudo em comum e o que nós temos em comum queridos hoje de manhã enquanto o pastor pregava eu meditava sobre aquilo que ele dizia e essa palavra me veio essa pergunta me veio à mente o que de mais importante temos é sermos salvos com Jesus como já disse e é isso que importa é isso que deve estar em primeiro lugar na nossa mente não temos que forçar situações para termos em comum tudo porque assim como foi obra do Espírito Santo isso na vida da igreja em Jerusalém também será na nossa hoje e sempre porque Deus não muda podemos ter vidas em comum problemas em comum em que as coisas serão facilitadas porque temos irmãos em Cristo que cuidam de nós e nós cuidamos deles me vem à memória um acontecimento recente em que um irmão na nossa igreja teve um acidente de carro e ele se sentiu extremamente feliz e satisfeito porque foi ele parado pela igreja os irmãos foram até lá os irmãos que foram que ajudaram que ficaram com ele e etc fizeram e até hoje ajudam é isso é participar na vida uns dos outros com sabedoria com discernimento provérbios 17 17 dizem todo tempo ama o amigo e não angústia se faz o irmão percebemos também pela leitura do texto que a comunhão desses irmãos fazia com que eles se importassem mais com as pessoas do que com as coisas materiais porque pessoas têm necessidades coisas não essas necessidades podem ser de ordem emocional de ordem física e de ordem material a comunhão nos torna generosos eles tinham tudo em comum vendiam as suas propriedades e vendiam tudo em que todos à medida que alguém tinha necessidade não é simplesmente o cara se converteu e saia vendendo tudo o que tinha não eles tinham um negócio teve uma necessidade ele ia lá vendia sobre a necessidade é conforme a necessidade assim como Deus faz conforme a nossa necessidade Deus nos abençoe só que Deus é a fonte de toda generosidade e a Bíblia diz que Ele nos dá muito mais do que podemos pedir ou imaginar porque Deus é de superadomência a comunhão nos torna alegres queridos singelos de coração e simpáticos isso tudo porque como ouvimos hoje de manhã a comunhão possibilita que sejamos consolados adioestados amparados e exerçamos paciência uns com os outros isso é verdade às vezes nós não queremos ter comunhão com os outros porque nós não queremos perder a nossa paciência mas é exercer da sua paciência que o fruto do Espírito vai se fazer presente em você é na comunhão com os irmãos que toda a frutificação do Espírito se torna evidente porque Deus não chamou você para ser uma herenita mas Deus chamou você para viver em sociedade principalmente principalmente na comunhão nos santos provérbio 27 17 diz como o ferro como o ferro se afia assim um homem ao seu amigo uma amizade verdadeira torna os dois ou os três ou os quatro lados dessa amizade muito mais afiados é benéfico para todos aqueles que participam daquela fraternidade quando nós nos relacionamos quando nós temos comunhão nós somos como esse império há algum certo atrito entre nós mas esse atrito vai acabando com o passar do tempo que nós nos abordamos um ao outro algo parecido como um casamento só que não com tanta intensidade nós nos tornamos alegres é fruto do Espírito a alegria é fruto do Espírito a longa limidade ou a paciência é fruto do Espírito ser sigelo de coração ser simpático que já tem crente carro inteiro chato é porque não tem comunhão primeiro porque ele não fosse unido que Deus trate a sua vida e segundo porque os outros irmãos não tem paciência com ele é que muito é culpa de um só que Deus por isso que nós precisamos de comunhão o mais interessante é que tudo isso gera louvor a Deus como nós podemos ver esses irmãos faziam suas reflexões com alegria e direitos de coração louvando a Deus isso gera louvor a Deus porque nós mesmos apesar das nossas diferenças nós percebemos Deus nos transformando e nos tornamos gratos a Ele e o adoramos e o louvamos por isso nos tornamos pessoas simpáticas menos rabugentos menos chatas nós nos tornamos agradáveis e isso é visto pelos de fora a nossa simpatia ela não contagia apenas o irmão que está do nosso lado mas ela contagia aquele que está fora do nosso convívio a ponto de Ele também querer conviver conosco a ponto de Ele perguntar para nós qual é a razão da sua alegria qual é a razão de você ser simpático e se você era chato ou chata dessa Ele vai perceber essa transformação se você era rabugento ou rabugenta ah vão perceber claramente isso a palavra diz que aqueles irmãos louvando a Deus e portando com a simpatia de todo o mundo sabe o que acontece quando nós temos comunhão com Deus comunhão uns com os outros as pessoas são impactadas pela vida de Cristo em nós às vezes sem necessário sem ser necessário que nós abramos a nossa boca para dizer alguma coisa alguém vem e nos pergunta qual é a razão da nossa felicidade porque você é uma pessoa que tem paz e isso que diz é a obra do Espírito Santo sabe o que acontece também as pessoas se convertem a Jesus não a igreja mas a Jesus porque é ele que temos é com ele que temos comunhão e é por ele que temos comunhão uns com os outros é obra de Deus queridos irmãos dentro de mais algumas semanas nós começaremos o processo de treinamento de liderança daqueles que o Senhor chamar para isso não se apresente se o Senhor não chamou você para isso não apresente seu lar se Deus não tocou o seu coração porque isso é uma coisa espiritual nós não vamos fazer um encontro para compartilhar receita de bolo nem para ver jogo de futebol junto nós vamos compartilhar a palavra de Deus nós queremos ser edificados nós queremos que outros que talvez não venham aqui mas vão à sua casa ouçam a palavra de Deus e se convertam a Jesus mas para isso nós precisamos ter comunhão com Deus e comunhão com uns com os outros e Deus nos abençoe queridos com comunhão com Ele que você reflita sobre essa palavra enormemente Obrigado.